Amor 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 É afinar O instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora A todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora A todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro Amor Amor Vim te buscar Em pensamento Cheguei agora No vento Amor Não chora De sofrimento Cheguei agora Amor 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 Pra dentro, tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinha ereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinha ereta E o coração tranquilo A toda hora, a todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora, a todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro